Estou indo pra casa, vamos conversar um pouco, né? Vamos falar um pouco aí da vida do povo. Eu agora vim falar do seu Roberto Cardoso, isso gente, o ex lá da Stephanie Absoluta. O seu Roberto Cardoso voltou agora nas redes sociais pra falar da Stephanie Absoluta, pra falar que, gente, olha, esse casamento foi uma troca. Stephanie queria vida boa, dar o golpe do baú. E seu Roberto Cardoso queria uma menininha nova pra ficar desfilando por aí, pra falar que ele é o tal que ele conseguiu casar com a mocinha nova. E Stephanie Absoluta casou com ele, de olho no dinheiro dele. Mas não vem ele falar aí que ele casou com ela, que a mãe dela forçou, que foi um golpe das duas. Não! Não, seu Roberto Cardoso, eu não concordo com o senhor. O senhor estava de acordo com o casamento, queria de qualquer forma casar com a Stephanie Absoluta, entendeu? Então não vem aí fazer-se de vítima não, falar que foi a mãe da Stephanie com a Stephanie que juntou e deu golpe no senhor. Vou subir por aqui, que deu golpe no senhor, porque pode colar com o outro aí, comigo não cola não, entendeu? Então, foi os dois. Um queria uma vida boa e o outro queria uma mulherzinha nova pra sair desfilando por aí. O que aconteceu? No início aí, casaram, Stephanie foi montada no jegue, a Stephanie foi de jegue, gente. Só glamour, foi montada no jegue pro casamento, gente. Quem aí já casou montada no jegue? Eu acho que a única que casou aí, montada no jegue, foi a Stephanie. Então, se eles comentarem, vai procurar um jegue, eu acho que tem que falar isso pra Stephanie Absoluta, que casou aí montada no jegue. Aí casou montada no jegue e tal, o véio só comprando terreno, comprando casa. E o Stephanie, com certeza, viu que o negócio não era do jeito que ela queria, entendeu? O negócio começou a não dar certo, não rolar, começou as brigas, começou as confusões. O velho, seu Roberto Cardoso, velho, não, desculpei, seu Roberto Cardoso era muito ciumento, começou a filmar a Stephanie. A Stephanie virou, tipo, cárcere privado, só ia aonde que seu Roberto ia, aonde que seu Roberto não ia, não levava ela, ela não ia. Teve a menina, ficou mais presa ainda. E nos vídeos que a gente via os dois juntos, a gente percebia que era tudo forçado, aquela coisa artificial, entendeu? Que não existia amor, que não existia carinho. Então, seu Roberto Cardoso não soltou dinheiro pra Stephanie Absoluta. E Stephanie Absoluta também parou de soltar a periquita pra seu Roberto Cardoso. E aí, deu o quê? O termínio do casamento. Aí, agora, ele tá aí nas redes sociais falando que ele comprou alguns terrenos, que antes de casar com a Stephanie, em 2013, que ele casou com a Stephanie lá, falou lá que ela estava com aquele diabo, em 2015. E agora, tudo que eu consegui em 2013, ela entrou na justiça com a advogada dela, querendo tudo que é de direito dela. Se as coisas for de direito dela, que ela, né, consiga ir na justiça o que for dela, entendeu? Por isso que, mesmo que eu, esse negócio de casamento, um não gostando do outro, só por interesse, Dani, seu Roberto Cardoso, o senhor vai me desculpar, mas não vem aí falar que o senhor não sabia que era só na base do interesse, porque sabia que... Sabia e muito, entendeu? Então, entrou nessa porque quis, porque queria mulherzinha nova, gostosinha aí, pra ficar desfilando pros amigos. A Stephanie pensou que ia conseguir uma boa grana do véio, que o véio não era muquirana, só que o véio, aí, o seu Roberto Cardoso era muquirana, e aí, o negócio não deu certo. Um prendeu o dinheiro e o outro prendeu a piriquícola. Então, por isso, o casamento acabou. O casamento acabou com o parelho, porque a gente passa perto de loja pra ficar ali. Então, o casamento acabou por causa disso. Seu Roberto de Jesus... Tá fazendo uma live? Seu Roberto de Jesus... Não... Seu Roberto de Jesus... A menina é... Lá da folicultura, tirou meu foco. A menina não... Não quis faltar a piriquícola, né? Isso é a primeira peluta. E a dona Stephanie absoluta não quis faltar a piriquícola. E seu Roberto Cardoso não quis faltar o cash. Aí, o que deu? Deu merda, né? O casamento acabou. E agora ele fica aí sofrendo de amor. E tudo dele é aterreno, casa, terreno, casa, casa, terreno. E o pau quebrou. E o pau quebrou. É, gente, é assim. O pau tá quebrando aí na capa de noca de seu Roberto Cardoso. E da espécie absoluta. A espécie absoluta, gente, é a tela do transporte. O meu transporte é desse modelo. Então tá, gente. Deixa eu terminar meu vídeo. Porque eu vou entrar aqui nesta loja. Fui, gente. Beijo. Meu nome é Rose Franco. Do canal Rose Franco. Tchau, tchau. Tchau.